Música As farmácias vivas possuem plantas medicinais com eficácia e segurança terapêutica comprovadas e tem como objetivo levar a ciência dessas plantas medicinais para a comunidade contribuindo assim para o arsenal terapêutico familiar Nós estamos agora com a dona Luísa, uma pessoa da comunidade que vai nos relatar a importância dessas plantas medicinais no seu arsenal terapêutico familiar Na minha família a gente costuma usar plantas medicinais para dores de barriga, dores de cabeça, dor de ouvido E a gente costuma também indicar para algumas pessoas e elas usam e sempre dá um bom resultado Logicamente que após receber as orientações corretas das farmácias vivas E em estados gripais, infecções respiratórias, que tratamento a senhora faz em seu caso? A gente costuma fazer o mel, né? Que é chamado de lambedor A gente costuma dar a massagem no peito, lavar a cabeça com eucalipto também Toda gente, medicamento que a gente costuma usar e dá um bom resultado É muito importante esse tipo de trabalho porque nós levamos as pessoas a cuidarem de si, a cuidar da sua saúde, não é mesmo? É mesmo, é verdade Os medicamentos medicinais de caseiro, eles muitas vezes têm mais eficaz do que os medicamentos das farmácias Porque a gente, numa urgência, sempre a gente recolhe a eles e sempre dá um bom resultado A dona Luísa testemunhou aqui pra gente a importância das plantas medicinais para a saúde pública